Oh Jesus Cristo, Santo Cordeiro Reconciliou-nos com nosso Deus Vertendo o sangue sobre o madeiro Nós preparou a glória dos céus Pelo seu sangue certos estamos Que em nossas faltas a Deus pagou Com reverência nós exaltamos A Jesus Cristo que nos livrou Cristo foi morto Persepultado Mas triunfante Ressuscitou Fomos por Ele justificados Na obra que na cruz consumou Pelo seu sangue certos estamos Que em nossas faltas a Deus pagou Com reverência nós exaltamos A Jesus Cristo que nos livrou A Jesus Cristo que nos livrou Pois este mundo nos separou Toda glória lhe tributemos A Jesus Cristo que nos livrou A Jesus Cristo que nos livrou Pelo seu sangue certos estamos A Jesus Cristo que nos livrou 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 Obrigado.